Ela me olhou de cima a baixo, perguntou a minha idade, foi aí que eu vi maldade nela E tretou com uma amiga pelo simples fato de ela ter ficado comigo na mesa Esse aqui é o RG da Reta, o brabo do Youtube Tô na intenção de jogar seu jogo e deixar você ganhar Ah, você rebolando me deixa louco, eu tenho que te falar Senta, arrasta, com calma, com calma Fica de lisa, não para, não para Senta, arrasta, com calma, com calma Fica de lisa, não para, não para Senta, arrasta, com calma, com calma Fica de lisa, não para, não para Ela me olhou aqui, eu acho que eu vou comer das folhas, então me manda com ela E eu tô com uma amiga toda, sempre faz ela, tô ficando correndo na festa Tudo dá intenção de jogar seu chope e deixar você ganhar Ah, você manda essa outra, eu tenho que jogar Canta, barata, toca lá, toca lá, fica feliz, não para, não para Canta, barata, toca lá, toca lá, fica feliz, não para, não para Canta, barata, toca lá, toca lá, fica feliz, não para, não para Canta, barata, toca lá, fica feliz, não para, não para Tchau 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 Tchau